É isso aí galera, Funk Rio, meu amor, todo sabadaço aqui na TV Web C4, www.tvweb.tv, é a TV do futuro e tá bombando geral com Funk Rio, com MC Lu, lógico, todo sabadaço de 7 às 8 da noite, tá bom? E vamos que vamos aí, nessa leva, a gente vai tá gravando as externas aí na Paralimpíadas, eu prometo a vocês que a gente vai tá fazendo uma externa lá na Maracanã, tá bom? E a gente em breve vai tá mostrando os clipes aqui pra você os vídeos. E quem quer comprar um CD da MC Lu, é muito fácil, entra no meu Instagram, arroba elumc, dois L's, elumc, e você vai comprar esse CD aqui com 10 faixas, meu amor, 10 faixas é esse CD aqui, ó, tá bom? Então, você compra esse CD pelo Instagram, arroba elumc, com dois L's, tá bom? Ou vá lá na minha página no Facebook, programa TV Funk Rio, e você vai comprar esse, ui, esse CD aqui, ó, do programa, ui, Funk Rio, é, tá caindo de maduro, mas tá bom demais, 33 faixas, tá bom? Então, somente 20 reais pelo correio, ou 10 reais entregando com o mototáxi, tá bom? Então, vamos que vamos, Funk Rio, essa mídia é nossa, é, e época de votação, vamos votar consciente, pra depois vocês não ficarem reclamando, tá bom? Então, vamos fazer das urnas, é, vamos fazer das urnas que a gente faça a coisa certa, vote certo na pessoa certa, tá bom? Vamos prestar muita atenção na hora de votar e escolher o cara que mais se enquadra dentro do que a gente tá procurando, que é democracia e solidariedade, tá bom? Então, beijãozão, daqui a pouquinho o Funk Rio volta, com mais sucesso, mais alegria e mais animação pra animar esse sabadaço aí, com você, por você e pra todos nós, vamos que vamos!